14 anos atrás... E aí pessoal! Logo depois daquela tela que eu parei no último vídeo, já pula para essa cutscene aqui. Então nem estranho. Beleza, só assistir agora. Tchau! Vixe, morreu tudo, Guri, morreu tudo Guri, morreu tudo Olha o Shulk, o Shulk é criancinha, ele sobreviveu no pé da monado Provavelmente, entre aquelas pessoas mortas devem estar os pais do Shulk Se brincar, os pais do Hainton ali também, nunca se sabe Não tem nada de ver, mas não tem nada de ver Primeiro, vamos para a Colony 6 Colony 6? Não tem nada de ver Não tem nada de ver, vamos para a Colony 6 Vamos para a Colony 6 Beleza, a aventura continua agora Vamos ver... Ah, peraí Ah, agora eu posso ir lá produzir gemas Cara, acho que eu vou produzir uma só, só para vocês verem Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer não Que demora Quando eu for fazer... Peraí Tem gente pedindo favor aqui Isso é importante Se brincar, estão pedindo favor com relação aos lugares que eu estou indo agora Nossa, cara, tem gente que demora dois dias para explicar o favor Nossa Só fala que eu tenho que fazer o que eu faço, minha filha Ih, o que ela me pediu já estava feito Deixa eu ver se tem... Quero ter certeza que tinha uma... Não, isso aqui é para onde eu desço Deixa eu fazer a volta aqui Tem um item que eu acho que alguém vai me pedir para a missão E ele já fica por aqui Então quando a pessoa pedir, eu já vou ter o item Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo favor aqui Acho que é por aqui que ficava o item Tem um cara pedindo favor, um velho Aí, ó Viu só? Por isso que eu respeito as pessoas mais velhas Três linhas o velho já pediu, cara Olha só, é um item que alguém pediu Aí, já completou a missão Pronto, já ganhei a experiência Eu sabia que tinha... Eu me lembrava que tinha um item escondido ali atrás Essa brincadeira já até anoiteceu Vamos... Vamos fazer uma gema Vamos pegar os cristais e fazer uma geminha rápida antes de ir embora Ah, tem uns cilindros aqui Quando você... Você tem que juntar os cristais Cada cristal tem uma quantidade de pontos Aí você junta esses cristais e bota na máquina E depois você vai processando eles Se passar de 100% no final Ele vira um... Uma gema pra você usar Se ele não atingir, ele vira um cilindro com aquela porcentagem, ó Cilindro com 81% 80%, 84% Esse aqui é o primeiro ataque Tenho que ver exatamente Roubo Esse aqui aumenta a ether Deixa eu ver se tem algum compatível Ele já tem 88% Então vamos somar com... Com um cristal que aumenta um pouco dele E também aumenta a agilidade No caso aqui é pra aumentar o ether É, beleza Já... Juntei um que já deu 108 Praticamente ele já vai virar um cristal Porque já tá em 108 Mas com o processamento dos dois personagens Ele vai aumentar ainda mais o porcentagem O... A afinidade dos dois tá em 4 por 7 Que é aquele... Aquele rostinho verde ali no meio Se você levar a afinidade ao máximo Que fica com um coração Um coração rosa Eles processam muito melhor Na hora de... Fazer as gemas Então assim Botar personagens que... Que tem afinidade no máximo Com certeza vai gerar... Gemas boas Agora é só... Que se... Ficar esperando eles processarem Você pode apertar o... Apertar A pra acelerar Olha lá Que eles vão mais rápido É... Fez um ether... Ether 1 ainda Aí... Agilidade ficou em 26 Então virou um cilindro Aí... Depois eu posso juntar Normalmente eu levo... Eu fico aqui até conseguir fazer dois cilindros acima de 90% E aí quando eu junto dois cilindros Ele passa de 200 E se chegar a 300 no processamento Você consegue um... Uma gema de nível maior Tipo... Você junta dois cilindros de nível 1 E em vez de virar uma... Uma gema de nível 1 Vai virar uma de nível 2 É... Isso aqui eu só vou mostrar Porque quando eu vier fazer as gemas Eu não vou ficar gravando não Que demora Eu tenho que ficar tentando várias vezes Deixa eu ver aqui se tem alguém com... Com... Com slot Eu não tenho Deixa eu... Vou aumentar... É... Eu já tinha até um ether 2 Que eu tinha ganhado O que eu acabei de fazer aumenta 5 pontos Na potência etérica E esse aqui aumenta 15 Mas... Não vou colocar não Era só pra vocês verem Bem... A gente tem que voltar pra caverna Obviamente nós não vamos a pé, né? Aqui é mais rápido Aquilo daquilo ali Ali tem uma conversa Só que eu acho que ainda não dá pra fazer Aí... Não dá Ainda não tá liberado isso, né? Quer dizer... Você tem que atingir o nível de afinidade Pra poder fazer o evento E as vezes você tem que ter personagens específicos, né? Eu acho que a gente nem tem os personagens que pedem pra fazer o evento ali Que ainda tem muitos membros pra entrar pro nosso grupo, né? Olha os bichos aqui Que eu matei naquela hora Vamos ver se aquele fodão aqui dá o respawn Vamos ver se ele dá respawn É... Não deu Tem alguns monstros únicos que voltam Os lagartos levantam de vez em quando Gente, eu acho que o porco Muito obrigado Eu acho que o período desse tho Ordo Foi por que ele deixou aqui Pro一个 pode começar ao tiesé Ou olhar por tratado Isso dele mesmo Voltou ao一定 s Survey Então star atenção Com o literally Teio Tim Aquela porta que a gente passou aquela hora agora está aberta Só deixa eu mexer na configuração Porque eu tinha deixado Eu tinha deixado o texto do jogo As mensagens passando de maneira manual Mas Honestamente, se alguém quiser ler as legendas Durante as cutscenes, é só pausar o vídeo Eu já fico com a mão no Enter Quando eu assisto o vídeo no Youtube Deixa eu ver Beleza Pronto, vamos embora Deixa eu ver quanto tempo de vídeo foi aqui Não tem jeito, cara E essa etapa que eu estou indo aqui Agora vai ser uma etapa demorada Ou eu faço ela cortada em duas partes Eu lembro que essa garota aqui pede um monte de favores Então eu vou apertar bem rápido aqui Aí, ó Mais um Nota que era possível Era possível encontrar Todas as peças Para deixar a Fiora usando uma armadura igualzinha a essa Pelo menos um Um dos favores que ela pediu Já está completado As vezes a pessoa pede um favor Que você já tem Ou que ela está querendo Então já marca Já marca a missão completa na hora Você já ganha experiência ali mesmo Acabou? Beleza Bem, tem umas passagens aqui bloqueadas E essas luzes estão abertas Ó uma Lâmpada de éter Beleza Essa cutscene que vocês acabaram de ver aí Foi tudo no automático Se cortou rápido demais Normalmente eu deixo em manual quando eu estou jogando Porque eu não consigo ler tão rápido Chegamos Será que vai ter uma ceninha de... Cara, olha o seguinte Essa luz aí Olha essa parte de cima do teto Está dando até para ver uma pedra vermelha ali Aquilo ali é um tipo... Como fala? É um elemento de éter que a gente pega da parede Só que aquela parte de cima ali A gente só vai poder ir lá Minha nossa Tem gente que nem sabe como ir lá Porque é... É uma parte do cenário que só dá para acessar muito lá na frente Mas não se preocupe Eu vou passar para aquele lugar ali porque... Ali é um bom lugar para pegar nível Mas não chega a ter evento ali não Aqui, ó Encontramos a primeira... Primeira... Cristal de éter Que faz que... Que a gente pode sugar O cilindro Cilindro de gelo Deixa eu ver como ele aparece No inventário Aqui Ah não, a gente pegou cristais mesmo Caramba, ó Nível 42 Se juntasse dois aqui Já chegaria perto de 100% E aumenta a defesa etérica Já seria um bom motivo para voltar e ir lá na máquina do cara Ó um fodão aqui, rapaz Vamos atacar Peraí Quando é que o bicho está de costas? Ah, aqui Nossa, o corpo do bicho é tão estranho que eu não sabia se ele estava de costas Beleza Ah, o Heim já derrubou Grande Heim Deixa eu usar um Ode das sombras aqui para o bicho perder o foco em mim Deixa eu fazer um preso nas costas dele, ó Nossa Bom que pelo menos Esses bichos normais aqui O Heim também pode atingir Voltar a vida do Heim, né? Já que ele está apanhando sozinho Fiquei de propósito para chamar a atenção dos outros bichos Fiquei já chamar logo esses bichos para participar da luta Fiquei avançar, eu demorando para sincronizar, hein? Deixa eu ver se eu consigo pegar esse bicho junto, ó Vai pegar todo mundo, ó Nossa É, esse bicho aqui está tranquilo para enfrentar Tchau Agora já muda a música Porque já está... Só sobraram os inimigos que eu monto Ah, tem outro aqui Os bichos já estão entrando... Olha lá, os bichos não atacam, cara Eles ficam fazendo a volta Bichos estranhos Eles vão acabar tomando ataque triplo aí, sombara Coitado, sozinho Fiz ataque triplo com dois personagens na linha Difícil, né? Agora que eu fui lembrar disso Mas dá para fazer o ataque combinado Opa É item ou foi o bicho que eu matei? Um baú dourado Como a gente já dito A maioria dos inimigos únicos Sempre vai dar baú dourado Com raríssimas exceções Três camisas aqui Acho que só uma é nova Ah, ela vem com Uma gema de aumento de vida Só que é a mesma coisa Acho que é 11% de aumento Nenhuma novidade É como eu falei Os itens que eu tinha pegado Achando esses elementos aqui Os itens que você ganha Acabam durando um tempão Tudo que você ganha dos inimigos depois Pô, esse sapo tá grande Já perdeu metade da vida Numa lapada Ele só tem tamanho Vai, vira, vou rai Não quer virar Mas já tá morrendo Nossa, esse bicho desaba E não cai Ah tá Matar esse sapo aqui É, não tem nada desse lado Não, vamos embora Opa Caramba, o negócio apareceu Quando eu cheguei perto Pô Deixa eu ver se já dá pra É, acho que deve ser Deve ser Conversação com personagens Que eu ainda não tenho no grupo Beleza Tô chegando no objetivo já Esse lugar não é muito grande Mas vai ter cutscenes ainda Eu vou passar essa etapa inteira Não tem como controlar tempo No let's play desse jogo aqui não Eu poderia passar correndo direto Pra economizar tempo Mas eu não ia pegar nada É grande coisa Ficar sofrendo depois Porque eu quis economizar tempo Quando chegar lá na frente Eu ia apanhar tanto Que seria uma perda de tempo igual Então assim Acho melhor O let's play Seja Opa, já viram? Esqueci Se os vídeos detectam por som O let's play Aqui que eu vou fazer Vai ser por Por etapas Mesmo que sejam etapas mais curtas Eu faço ela inteira E depois eu faço a próxima etapa Então você vai ter vídeo Que vai ficar grande Outros nem tanto Apesar de que Nem tanto vai ser vídeo De sei lá 25 a 30 minutos É uma cutscene É uma cutscene Isso não é uma coisa que você conhece, não é? Eu acho que eles foram destruídos aqui. Eu acho que é triste, né? Isso também não é um monstero de Kishinhei. Essas pessoas... As casas e as crianças? Eu acho que sim. Eu acho que não é estranho, mas... O que é isso? Não... Não tem nada. Lain, você não vai voltar para os homens? Ah, sim. Os homens são os homens. Nós somos os homens. Deve ter muita concentração nesse lugar. Por mais perigoso que seja, admitam, deve ser muito legal viajar para um mundo desses. Desde que você esteja preparado. Não só com armas, mas com suprimentos. Não sei de onde eles estão carregando comida. Não sei de onde eles estão carregando comida. Não sei de onde eles estão carregando comida. Mas, eu acho que não sei de onde eles estão carregando comida. Eu acho que não sei de onde eles estão carregando comida. 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 Eu não sei de onde eles estão carregando comida. Não sei de onde eles estão carregando comida. Sério pessoal, eu chutei que os pais deles tinham morrido lá, eu não sabia não. Das outras vezes que eu joguei estava em inglês. Caramba! É isso aí. Você foi escolhido, Monado. Eu... Monado? É uma espécie de ser uma espécie de espécie de Damban. Não é estranho, não é? Vamos lá, eu vou fazer a minha carreira. Você também relaxa um pouco. Sim, é isso aí. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Nossa, se eu já acordar no meio da treta, eu vou matar esses bichos aqui, e vou finalizar o vídeo por aqui, porque já tá muito tempo, já tá quase dando meia hora, uns 25 minutos, mas eu já gravo em seguida e posto os dois vídeos no mesmo dia, que aí fica melhor. Demora caramba, cara, eu fiquei lento. Então pega nos dois, por favor, pega nos dois. Você vê que quando você lenteia, você não lenteia assim nas regras, que você vai escapar com mais dificuldade dos ataques, essas coisas, não. Você lenteia no movimento 3D mesmo, pelo cenário. Então você percebe que você ficou lento. Eu acho que você ficou lento. Eu acho que você ficou lento? Eu? Agora, Monado está em sua mão. Monado está em sua mão. Monado está crescendo com você. Se você encontrar o Monado, você pode ter que ver o Monado. O Monado é o Monado? O que é o meu夢 agora? O Monado está no movimento. O que foi? Vamos, vamos derrubar! Nossa cara, o escudo dele que funcionou tão bem desde o começo, agora não vai servir para nada Beleza, deixa eu ver aqui, já deu 26 minutos Bem, vou salvar aqui agora e já vou continuar direto e posto o vídeo em seguida Então provavelmente quando vocês verem esse vídeo o outro já vai estar upado Valeu pessoal que assistiu até aqui e já acompanha a segunda parte aqui dessa etapa Para já ver a conclusão do que vai acontecer com o Rai e como que o Shoke vai salvar ele Valeu pessoal, fui!